Vocês sabiam de que a Lisa é uma medrosa? Nesse episódio era véspera de Halloween e por isso o Homer estava mostrando as suas habilidades de decorar casas para o dia das bruxas. Mas lembrando que esse não é um episódio da Casa da Ávore dos Horrores e se vocês quiserem aprender a desenhar, vou deixar um link aí no comentário fixado. E continuando o vídeo, o Homer estava gostando muito da decoração da casa dele e é daí que a Lisa aparece e fala que o terror desse ano estava muito bom. Porém, logo após isso, Bart aparece com os esqueletos de decoração derretido e daí o Homer vai junto com sua família até a loja para comprar mais. E no caminho a Lisa ficou bastante feliz porque ela sabia que esse ano ela tinha idade suficiente para poder ir na Crustlândia e curtir uma noite de horror. Porém, quando a Lisa chegou na Crustlândia, ela começou a se assustar muito fácil com as atrações e daí ela resolveu correr para perto do Homer e ficar colada com ele. Porém, quando eles passaram por uma horda de zumbi, eles acabaram se separando e daí a Lisa ficou bastante assustada e ela começou a procurar ajuda pelo parque, mas ela não estava encontrando e toda vez que ela tentava procurar ajuda, ela levava um susto e no final ela acabou ficando em pânico no meio de uma horda de zumbis.